No Vale do Mucuri, um homem foi morto a tiros e com golpes de facão. Isso foi na cidade de Nanuca. Gente, meu Deus. Não, o diretor fala, né? Prepara, prepara. A gente tenta preparar o psicológico, mas na hora que a gente vê com a imagem desse nível, a pessoa tentando reanimar a outra. Segundo a polícia, a morte foi registrada durante uma briga de família, que é pior ainda, né? Trata-se, então, do segundo homicídio do ano na cidade do Nordeste Mineiro. É, Fantônia, tristeza para Nanuque. Eu vi as imagens, naturalmente, as imagens estão desfocadas, né? Protocolo nosso da TV Leste. Mas são imagens chocantes, hein, Fantônia? Ecomédios, e a informação que se tem é que a vítima, o G.C. Vieira da Silva, de 35 anos, ele participava de um encontro de pessoas, cerca de 15 pessoas, numa residência no bairro Vila Nova, quando houve um desentendimento, e aí ele saiu correndo pela rua, e duas pessoas, um homem de 38 anos e um adolescente de 17 atrás dele, e o G.C. foi primeiro atingido com dois disparos de arma de fogo, depois, golpes de facão, ele buscou socorro dentro de uma casa, mas, infelizmente, apesar das tentativas de reanimação, de salvar a vida dele, não foi possível. A polícia está à procura dos suspeitos, a polícia foi até a casa para saber o que aconteceu, o homem de 38 anos e um adolescente de 17 não foram encontrados, e a polícia agora busca as informações, apurar direito o que aconteceu. O relatório ainda não trouxe detalhes mais evidentes do que aconteceu nessa casa, no bairro Vila Nova, as pessoas são do Rio de Janeiro, e a vítima era da Bahia, nasceu na Bahia. Então, não se sabe o que aconteceu, mas nós vamos aguardar mais informações a respeito da polícia, e, evidentemente, quem tiver informações, vamos contar aí com o disco de denúncia, 181, 190, 197, a sua informação é importante, a sua identidade não, para esclarecer essa situação. Esse crime foge à regra do que acontece normalmente em Nanuca. Aliás, acontecia, né? Porque agora não acontece mais. É uma discussão, está em um ambiente de festa, reunião, aí tem um desentendimento, aí termina dessa forma. Tiros e golpes de facão.